Fala aí galera, estamos aqui na Academia Smart Training, vamos fazer um pouquinho de bíceps e tríceps e é isso, vamos invadir, vai! Bom, a Academia é fechada só para mim, eu gosto de escutar isso, quando eu não estou de fome, é isso aí, cada um escutou o que motiva, o que gosta. Tanto bíceps, tanto bíceps, são músculos pequenos, músculos que eu tenho dificuldade para desenvolver, então ao contrário dos outros, eu tento dar uma forçadinha um pouco mais, principalmente agora para mandar sangue para ele, eu consigo fazer um pouco mais de refeições e ele depois começa a mover a carga. Tchau! 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 Eu sei, fazer bichos supermascularizados, fazendo mini-carbump, eu estou aqui numa dieta de baixa caloria, literalmente em off, trazer um pouquinho pra vocês da realidade, do que é fora dos faltos. Vamos lá! Música 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 O que não é vazio? Eu sei que a nível acadêmico todo mundo vai saber disso, mas tem muita gente que pergunta quantas séries de quanto, existe uma média, é óbvio que você não vai ficar fazendo 20 minutos, uma única séria, mas é o máximo que você puder, falhou, tenta fazer mais um pouquinho, não dá, larga o peso independente da carga que tem, você tem que fazer se sentir pesado, eu gosto de treinar pesado e fazer isso ficar pesado E aí 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 Vou passar agora para o segundo exercício, fazer rosca-martelo alternado, vamos jogando com a rosca com corda na polia baixa. Eu costumo fazer 3 a no máximo 4 exercícios para bíceps, 3 a 4 para o bríceps, é óbvio que existem muitos métodos de se treinar, eu gosto de treinar dessa forma, não crio muita variação em relação a drop, crescente, decrescente, consigo colocar o máximo de eu puder e fazer o máximo de repetições, independente do exercício, eu consigo estimular o máximo a musculatura para romper o máximo de fibras musculares possíveis, não estou dizendo que é errado quem não faz isso, dá por favor, eu gosto de treinar assim. E aí 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 no seu dia a dia, você precisa disso todo dia, toda hora, não adianta, ah, poxa, escutei, tô motivado, saiu de casa, chegou lá, começou a doer, parou, eu preciso dela no momento que eu tô sofrendo, pra continuar a função, eu gosto de treinar assim, treino sozinho, não né, eu estou surmedan, Vamos lá. Vamos lá. De uma maneira académica. Aqui, o ponto que eu vou fazer é mais força do que se fizer aqui. Eu estou dizendo que o meu acimento é errado. Estou dizendo que esse jeito é que vai mais. Eu vou fazer isso. 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 Música São coisas que a gente quer escutar que a gente precisa escutar e muitas das vezes a gente cria uma resistência óbvio eu gosto de escutar isso meu objetivo aqui é treinar não é treinar escutando uma música feliz escutando uma música agitada mesmo que a gente comprova que ajuda na performance do treino o que me ajuda na performance do meu treino é escutar o que eu preciso escutar o que eu quero escutar e muitas das vezes eu crio uma resistência ao escutar porque não vai estar isso na academia não vai estar escutando isso numa balada, numa festa ninguém vai ficar falando isso pra você toda hora isso é um vídeo com pessoas que vivem o que eu estou vivendo passando um pouquinho da experiência que serve como motivação pra mim e pra outras pessoas vou fazer um merchan aí também da página Be Motivation os caras são bravos vou botar aqui embaixo aqui ó a página deles e avisar agradecimento uma vez a eles minha forma de agradecer vai botar cinco anos valeu, obrigadão muito deixar o treino aqui fazer um bíceps inverto ou pegada suprimada ou um exercício eu comecei a fazer depois de um tempo não fazia flexão de copopela ficar no banco tá quantas as duas as duas o as duas as duas as duas as duas as duas É muito bom te falar e treinar dois dias seguidos. Na verdade está sendo o terceiro dia hoje e não senti nenhuma reação do que eu estava sentindo. Eu ainda vou postar mais pra frente um pouquinho de como eu estava. Minha condição muscular, minha pele. Isso aqui é um lado ruim, né? Eu fiquei dois danos fora dos palcos e eu acabei apertando muito. E medo de não ficar condicionado. Fiquei muito condicionado, faltando muito tempo na minha mente. Só que isso é prejudicial, força muito pouco. Depois de um mês de molho, de molho de verdade. O pessoal aí que viu algum treino foi duas séries que eu fiz e comecei a me sentir mal e parei. É muito bom pra esse exercício. É muito bom treinar e não sentir nada. 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 Muita gente pra agradecer. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. O primeiro vídeo não foi como eu gostaria. Até porque tudo aquilo que a gente pode fazer nunca é do jeito que a gente quer. É do jeito que a gente pode. É do jeito que a gente consegue. Mas do ponto é que muita coisa vai melhorar. Eu vou conseguir produzir mais trabalhos pra vocês. Pra que a galera que curte o meu trabalho. Goste de mim. Como pessoa. Quem não conhece. Pra começar a conhecer um pouquinho mais da rotina. É isso aí. Só tenho a agradecer. Brigadão. Brigadão o cara que tá filmando. Luanda Batera. Eu vou mesmo mostrar quem é. Valeu galera. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.